Achei, achei mais um, esse é mais um E aí galera, então voltamos de novo Que jogo que é o Monster Hunting Mano, o jogo nem em áudio tem Vou ter que botar música de fundo Fica interessante, não tem nem música nesse jogo aqui Pelo menos aqui na tela inicial não parece Eu queria falar que o jogo se servir Mas que eu saiba, é só pra matar monstro Vem vários níveis aqui Eu não sei o que eu tô fazendo, só vou Peraí o que? Peraí, volta, volta, volta O que aconteceu? Nossa, meu Deus Isso Mano, sensibilidade Meu, cara, peraí Mano, é sensibilidade Caraca, mano, sou flash É melhor Olha só, velho Mano, eu não sei nem o que falar Tá, vamos com essa monstro, cadê? No posto em Piranha Vai pro... Mas que diabo foi isso? É isso! Mano, não dá pra se mexer, velho Cara, não dá pra mexer o negócio Tá, matei Nossa senhora, que bosta é essa, mano Nossa, que jogo horroroso Achei, achei mais um Esse, mais um Peraí, mano, esse controle é uma merda Mano, que desgraça o jogo é esse Toma Caraca, tem outro aqui Aqui, aqui Mano, dá pra ver Nossa senhora, esse controle é uma desgraça Caraca, de agulha, mano Isso Bicho horroroso Dá só uma merda O mapa é um gráfico Sei lá, mano De simples tem um gráfico melhor É verdade Aqui, aqui, aqui Mais um, mais um, mais um Mira Ô, cacete Que diabo de barulho é esse, mano? Isso é barulho de arma, filha puta Peraí Caraca, não se merda Paradão Tá com a granada Tá, volta dois Aí, mais um Cara, a faca mata o negócio muito mais fácil Próximo nível Mano, a faca mata o bicho em dois hit Dragões morcegos agora Vai, dois dragões morcegos Caraca, achei Quer abrir errado Tá, esse monstro não é tão ridículo Mas, por ti não é sendo ridículo Tá, esse monstro não é tão ridículo Mas, por ti não é sendo ridículo Eu perdi direito Aqui Pronto, acabei Deu um corte no vídeo aqui Porque, cara, caçar esses bichos é um saco Porque é muito repetitivo Você coloca um canto Matar um, corre pro outro Matou Deu um corte aqui Que a gente tinha nada interessante de fazer Vamos pro próximo Cara, o Gastárias agora Um tal de Gastárias Sei nem o que diabo é isso Cadê, cadê, cadê Que droga é essa? Que isso, mano? Pra dar de bosta Corre Esse é mais forte Esse grama é um verme Pega aqui, calma aí O que? Mano, vou na faca Mano, não dá pra acertar o bicho Ainda me mata Ainda me mata Ainda me mata esse verme Morre pra acertar o bicho Morre praga Morre praga Meu Deus, mano Nossa, uma merda De jogo Puta que pariu, mano Meu Deus, que idiota Que fazer uma droga dessa Música Música Morre pra acertar o bicho Ainda me mata Música 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 Música